Dê voz na cumba Oi salve a Pemba, também salve a toalha Oi salve a Pemba, também salve a toalha Salve a coroa de nossos... A CIDADE NO BRASIL Oi salve a Pemba, também salve a toalha Que a energia de vocês estejam bem Se não tiver, vamos cuidar, vamos tomar um banho de descarrego Vamos tentar fazer uma meditação, vamos tentar fazer um oponopono Vamos assinar uma bela ponte de guarda Assinar uma bela pros pais de cabeça Que eu tenho certeza que vai melhorar E o que que eu tô fazendo aqui hoje, meu povo? Hoje eu vim aqui, queridos Com o nosso The Voice Macumba, meus queridos Tô aqui pra mais uma etapa do The Voice Macumba Então vamos contar pra vocês como que foi essa prova Como que funcionou Quem foi que infelizmente vai deixar o The Voice Macumba essa semana Muito triste Mas enfim, alguém tem que sair, né? Então vamos lá Não vou ficar muito enrolando vocês aqui Porque eu sei que vocês ficam, que vocês acham ruim Que vocês querem ver o povo lá cantando Então, essa semana a prova era Cantar um ponto de preto velho Isso mesmo, um ponto de preto velho E assim, gente Foi arrasador Se eu pudesse, eu botava todo mundo cantando aqui Porque todo mundo cantou um ponto de preto velho Um mais lindo que o outro Teve composição Ó, foi muito lindo esse ponto de preto velho Só que Teve uma ganhadora E essa ganhadora Os jurados Todos os jurados Se emocionaram Quando escutou Ela cantar Esse ponto de preto velho Gente Todos os jurados choraram As juradas Ficaram extremamente arrepiadas Com a Com a Com a Quem foi que ganhou? Giovana Então a prova dessa semana Quem ganhou foi Giovana Muito mais que merecido A Giovana cantou o ponto Ela cantou e encantou Com o ponto de preto velho Eu vou deixar aí pra vocês verem O ponto da Giovana cantando pra preto velho Olha aí, assiste aí Oi gente, meu nome é Giovana Do Instagram Menina do Teus Olhos Essa semana a gente tinha que cantar um ponto pra preto velho Saravá os pretos velhos Adorei as almas ECO Um canto forte na senzala ECO Um canto forte na senzala Negro Negro canta Negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento Não existe mais chibata Só existe esperança Para um novo amanhecer Povo negro Povo forte Trabalhavam pro Senhor E sofriam as maldades Praticadas pelo feitor Do sangue, o suor e a lágrima Renovavam a força pra lida Pois sabiam que o sofrimento Purificava pra nova vida Do Congo Do Congo de Angola ou de Minas Bahia, Aruanda ou Cambina Os velhinhos da Umbanda Que encaminham nossas vidas Esqueceram o terror das senzalas Do cativeiro, as crueldades E voltaram pra essa terra Pra prestar a caridade ECO Um canto forte na senzala ECO Um canto forte na senzala Negro canta Negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento Não existe mais chibata Só existe a esperança Para um novo amanhecer Lindo, lindo demais, né gente? Ela cantou demais e arrasou Como a Giovana ganhou a prova de peito velho Ela ficou imune à prova de eliminação Então a Giovana não participa da prova de eliminação E a prova de eliminação era o quê? Cantar um ponto de defumação E eu adoro ponto de defumação Olhem aí e conferem essa galera toda Cantando pontos de defumação E no final eu vou contar pra vocês Quem foi que saiu essa semana do The Voice Cheirou como o cheiro Umbanda Umbanda Cheirou Guiné Cheirou como o cheiro Umbanda Umbanda Cheirou Guiné Defuma com Jesus Maria e José Vamos defumar Filho de fé Defuma com Deus E Nossa Senhora Afastar-me os inimigos Da porta pra fora Defuma com Deus E Nossa Senhora Afastar-me os inimigos Da porta pra fora Cheirou Cheirou Como o cheiro Umbanda Umbanda Cheirou Guiné Nossa Senhora Incensou a Jesus Cristo Jesus Cristo Incensou aos filhos seus Eu incenso Eu incenso Essa casa Na fé de Oxóssi De Ogum E Oxalá Eu incenso Eu incenso Essa casa Na fé de Oxóssi De Ogum E Oxalá Tô incensando Tô defumando A casa Do bom Jesus Da Lapa Tô incensando Tô defumando A casa Do bom Jesus Da Lapa Defuma A sua banda Defuma O seu Gongá Defuma Sua banda Pequenina Defuma Jesus Cristo No altar Defuma Sua banda Pequenina Defuma Jesus Cristo No altar Corre Girapai Ogum Filho Esquece Defumar Umbanda Tem fundamento É preciso Preparar Com incenso E beijo Alec E alfazema Defuma Filhos de fé Com as ervas Da jurema Corre Girapai Ogum Filho Esquece Defumar Umbanda Tem fundamento É preciso Preparar Com incenso E beijo In Alec E alfazema Defuma Filhos de fé Com as ervas Da jurema Eu fui A mata Apanhar Guiné Pra defumar Os seus Filhos de fé Eu fui A mata Apanhar Guiné Pra defumar Os seus Filhos de fé Defuma Eu Babá Defuma Eu Babá Defuma Eu Na coroa De Oxalá Defuma Eu Babá Defuma Eu Babá Defuma Eu Na coroa De Oxalá Ei Epá E Oxalá Dá licença Pra defumar Oh Pai Oxalá Dá licença Pra defumar Eu Defumo Eu Defumo Essa Aldeia Real Eu Defumo Eu Defumo Essa Aldeia Real Oh Pai Oxalá Dá licença Pra defumar Epa, Oxóssi Dá licença pra defumar Eu defumo Eu defumo Essa aldeia real Eu defumo Eu defumo Essa aldeia real Defuma com as ervas Da jurema Defuma com a Ruda e Guiné Defuma com as Ervas da jurema Defuma com a Ruda e Guiné Com beijo Em alecrim E alfazema Vamos defumar Filho de fé Nessa aldeia Tem três caboclos E cada um Tem seu valor Nessa aldeia Tem três caboclos E cada um Tem seu valor Tem um que toca Tem um que canta Tem um que faz Defuma a dor Tem um que toca Tem um que canta Tem um que faz Defuma a dor Defuma eu o caboclo Defuma eu o meu pai Defuma eu o caboclo Defuma eu o meu pai A sé Defuma essa casa Bem defumada Com a cruz divina Ela vai ser rezada Defuma essa casa Bem defumada Com a cruz divina Ela vai ser rezada Ela é rezadeira Ela é filha De umbanda Com a cruz divina Todo mal De banda Ela é rezadeira Ela é filha De umbanda Com a cruz divina Todo mal De banda Defuma com as ervas Da jurema Defuma com a ruda E guiné Defuma com as ervas Da jurema Defuma com a ruda E guiné Benjuim, alecrim E alfazema Vamos defumar Filhos de fé Beijoim, alecrim E alfazema Vamos defumar Filhos de fé Bom, meu povo Cada dia que passa O Devoi está ficando Muito difícil De se escolher Pessoas para eliminar É difícil Porque todo mundo Tem sua essência Todo mundo canta bem Todo mundo está se esforçando Tem pessoas Que mesmo que estão Em semanas ruins Vai lá Grava o vídeo Do Devoi Se manda Sei que é bem complicado Para cada um Que está participando Todos Tem um caminho lindo Tem que continuar Tem vozes bonitas Se chegou principalmente Até agora aqui É porque tem talento Tem voz bonita E deve sim continuar Mas infelizmente Quem sai essa semana É a Aline Arthur É uma garota Que tem a voz Muito bonita Muito linda Tem tudo para continuar E ir para frente Tem tudo para voltar De novo Depois quando tiver É o outro Devoice Mas infelizmente A Aline Você sai hoje Te agradeço imensamente Por você ter ficado Até agora Foi muito importante A sua participação Você tem uma voz linda Você tem um grande talento Eu espero que você continue Criar o Instagram Criar o Youtube Vai mostrar essa voz sua Aí para o mundo Para todo mundo Mas infelizmente É uma competição E quem sai hoje é você Espero que você fique bem Espero que você continue E que os orixás Te abençoe imensamente Que meu pai Ogum Te abençoe imensamente Então gente Esse foi o Devoice Dessa semana Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal E ative o sininho Da notificação Para o Youtube entender Que você gosta Desse tipo de vídeo Então não se esqueça também Que a gente precisa o que? A gente precisa o que? Ou eu preciso dominar O mundo Dominar o Youtube Para isso Vocês tem que fazer o que? Clicar em gostei Se inscrever no canal Ativar o sininho Da notificação E é isso Um beijo